Olá muito boa noite você já está assistindo o consumidor em pauta e o consumidor em pauta é um programa que me alegra muito porque é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TV só poderia ser aqui na nossa querida TV então de segunda a sexta-feira sempre às 18 horas nós estamos no ar para resolver ou tentar resolver pelo menos as suas questões não há nós temos aqui advogados promotores nós temos desembargadores juízes nós temos várias pessoas que normalmente respondem as perguntas de vocês e as perguntas eu vou dar o endereço para que vocês mandem as perguntas e não reclame muito de mim tá porque às vezes as perguntas ficam guardadas ali e vão entrando na medida da chegada tá bem tá sim então vocês não fiquem bravos comigo nem com ninguém aqui da TV é todo mundo trabalha direitinho vamos lá então para os endereços primeiro vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail vocês podem mandar também as perguntas pelo nosso WhatsApp e se você não entendeu muito bem a resposta nem o que foi tratado aqui no programa por favor vocês liguem é as 8 e 15 da manhã que nós teremos a repetição desse programa tá bom assim então não tem como você não assistir se você quiser assistir ao vivo o programa vocês ligam e clicam ali no na página da TV é ao vivo e vocês assistem o programa onde vocês quiserem ou então vocês esperam um pouquinho assistem no YouTube tudo isso para que vocês vocês não percam não percam o nosso consumidor em pauta hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões e ele ficou me devendo um programa porque da última vez ele só fez a abertura comigo e já passou para o doutor Marcelo então hoje que ele vai falar com durante todo o programa doutor Pedro Verde boa noite tudo bem boa noite Machadinho tudo bem tudo ótimo graças a Deus e com vocês aí não aqui tudo bem só o senhor ficou devendo devendo aquele programa que que passou para o doutor Marcelo mas valeu a pena né foi muito bom muito bonito muito obrigado tá bem doutor Pedro eu eu tenho aqui a uma homenagem uma um comentário da dona Maria Inês ela diz assim adoro esse programa é muito esclarecedor você viu só que responsabilidade que os telespectadores passam para a gente doutor Pedro muita é muito gratificante a gente fica muito feliz em saber que a nossa nossa contribuição ela é válida para os nossos telespectadores muito obrigado pela gentil mensagem pois é então vamos lá a primeira pergunta do Oliveira que mora em Eldorado do Sul olha aqui a pergunta do Oliveira posso deixar um testamento é doando meus bens escrito numa folha de caderno pode doutor Pedro olha existe uma forma de testamento que ela é singela se chama codicilo que é um testamento em que tu deixa bens móveis coisas de pequeno valor utensílios domésticos nada de muito valor pode ser feito a mão assinado numa folha não diria numa folha de caderno mas numa folha branca ou numa folha dessas pautadas enfim bonitinho sem rasuras assinado pela pessoa mas apenas para deixar pequenos valores a gente sabe que pequenos valores são relativos mas bens pessoais utensílios coisas do gênero agora para deixar bens de maiores valores como automóveis e imóveis tem duas formas principais de serem feitos testamentos né uma delas é a escritura pública que é inquestionável ela é lavrada perante um um tabelião na com a presença de quem está testando e mais duas testemunhas e uma outra forma que é o testamento particular testamento particular ele pode sim também ser feito tanto a mão quanto no computador só que é exigido a presença de três testemunhas então imaginamos que esse senhor queira fazer um testamento para deixar um automóvel um valor em um banco ou até um imóvel ele vai redigir numa folha cuidando para não rasurar não deixar espaços em branco não riscar nada manifestando a disposição dele de última vontade o que que ele gostaria que fosse deixado para quem vai assinar ao final vai ler em voz alta para essas três testemunhas essas três testemunhas que não podem ser os beneficiários do testamento tem que ser três pessoas que não tenham participação no que está sendo deixado elas vão assinar conjuntamente e quando do falecimento esse testamento vai ser aberto na frente do juiz e o juiz vai chamar essas testemunhas para perguntar vocês confirmam que esta foi a manifestação e vão dizer sim nós confirmamos então ainda que possa ser feito um testamento a mão mais singelo ele tem que ser cumprido esses requisitos legais das três testemunhas assinando ao fim junto com quem está deixando os bens que está alegando né os bens a próxima pergunta doutor pedro é da dona regina ela mora aqui em porto alegre e ela nos conta o seguinte quero saber se num testamento eu posso excluir um dos filhos tenho dois filhos mas um deles mora fora do país e nunca ligou para nós simplesmente não quer saber de nós mas certamente ele virá e se um dos os pais morrer e exigirá sua parte na herança é possível excluí-lo totalmente do testamento é doutor não não é possível excluir um filho porque o filho ele tá ele é o que a lei ele é contemplado naquela situação que a lei chama de herdeiros necessários todos nós podemos dispor de 50 por cento do nosso patrimônio e os demais 50 por cento eles vão obrigatoriamente para os herdeiros necessários que são os filhos o cônjuge né marido e mulher companheiro e companheira e os os ascendentes então não pode ser excluído o que essa mãe esse pai os dois conjuntamente podem fazer é num testamento aumentar a participação do outro filho então eles podem pegar este 50 por cento que é a parte disponível que tu podes doar para quem tu quiser inclusive para instituição de caridade para um amigo para santa casa para quem quiser eles podem fazer um testamento deixando este 50 por cento deixando este 50 por cento para este filho então consequentemente eles vão destinar 75 por cento do patrimônio para este filho que com eles reside e vão reduzir para 25 por cento a participação desse filho que eles não têm contato mas não não tem como excluí-lo da totalidade só conseguem reduzir a participação dele que coisa é a lei né doutor pedro porque se um filho abandona os pais completamente lá depois vai querer herança mas tudo bem faz parte da lei é da lei é do direito de família e sucessões e nós vamos fazer o que nós vamos brigar com a lei vamos lá então a dona viviane ela mora na cidade de via mão um bem particular único pode ser dividido como herança com a esposa e os filhos a esposa atual tem um filho com ele e mais dois filhos de um casamento anterior e daí doutor é muito a esposa aqui no meio aqui mas a pergunta da dona viviane que a gente responde não mas deu para entender sim porque ela referiu um bem particular único né então se o bem é particular quando do falecimento do proprietário desse bem particular que tem uma esposa e um filho esse bem vai ser dividido igualmente entre a esposa e o filho 50 por cento para cada um independente dessa esposa ter filhos de outro casamento os filhos do casamento anterior não são herdeiros dela desculpa não são herdeiros do falecido então esse bem particular será destinado apenas para a atual companheira ou esposa e para o filho claro em indo uma cota parte do bem para ela depois quando ela falecer esses filhos vão acabar recebendo mas especificamente com relação ao que foi questionado não só participarão do bem particular a atual esposa que esteja casada ou companheira e o filho comum dos dois e aí ah bom tá vendo bem dona viviane entendeu bem o doutor pedro disse se não entendeu liga amanhã às 8 e 15 e ouça com toda a tranquilidade tem uma pergunta aqui de uma pessoa de um anônimo que diz assim sou casado oficialmente com minha mulher mas não vivemos mas não vivemos maritalmente há muitos anos mesmo morando na mesma casa agora a minha namorada está grávida e minha mulher pelo fato de eu ser casado disse que não posso registrar a criança em meu nome e ele quer saber se é verdade doutor pedro não não pode sim claro que pode o pai ele precisa comparecer para para registrar um filho em seu nome basta que ele compareça no registro civil né que é onde se registram os nascimentos casamentos e os óbitos munido do seu documento de identidade do documento de identidade da mãe e dado um documento que se chama DNV que é a declaração de nascido vivo que todas as maternidades despedem quando uma criança nasce se documento vem o dia de nascimento horário de nascimento todos os dados que depois vão ser vão refletir na certidão de nascimento então basta ele comparecer com esses três documentos documento dele a cédula de identidade a CNH enfim documento identificação da mãe e a declaração de nascido vivo que ele vai conseguir registrar normalmente o filho não tem relação nenhuma com ele ser casado ou não não tem outra relação isso aí não não interfere em nada na questão do registro de um filho bom se ele fosse divorciado pelo menos ou ela fosse divorciada dele pelo menos não seria mais fácil doutor não na verdade vamos pensar assim ó o fato dele estar casado ou não não altera a realidade que ele ser pai de uma criança então imagina se se fosse condicionar o registro de um filho se fosse condicionar o registro de um filho a comprovar uma relação casamento isso aí deixaria numa situação de desprestígio uma criança que nasceu e que o pai está indo voluntariamente reconhecer a paternidade mediante o registro então não 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 faz diferença alguma não não se estão casados ou se não estão se o pai comparece voluntariamente é diferente se a mãe vai sozinha aí sim aí precisa de um de um documento do pai agora o pai indo com o documento da mãe não 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 tem nenhum óbvio óbvio que seja feito esse registro que bom a dona regina mora em canoas então ela diz o seguinte meu casamento está no fim mas meu marido se nega a deixar a nossa casa apesar do imóvel estar em meu nome ele pode permanecer no imóvel sem o meu consentimento pode doutor pedro olha essas são aquelas questões delicadas que a gente sempre tenta orientar que as pessoas tentem a via do diálogo a via da conversa mas muitas vezes não se consegue né chegar a um consenso dessa forma então assim existe obviamente existe mecanismos jurídicos para para encaminhar uma situação como esta então o nosso nosso sistema jurídico ele tem uma um expediente que se chama separação de corpos né que é uma medida que pode desingressar antecipadamente ao ao divórcio quando não existe mais possibilidade de um casal coabitar conviver conjuntamente conviver conjuntamente então se está havendo essa resistência do do marido da telespectadora ela pode entrar com a ação de divórcio e nesta mesma ação fazer um pedido antecipatório né de antecipação de tutela visando obter uma liminar do juiz decretando a separação de corpos ela vai a demonstrar que não tem mais não existe mais a vida comum do casal que não existe mais a possibilidade de reestabelecimento e que a coabitação está sendo nociva antigamente se exigia que houvesse comprovação de uma situação de violência física ou psicológica hoje em dia já não não se vai mais não se segue mais tanto essa linha porque a gente sabe que o bem-estar das pessoas ela é muito mais relacionado também a a a vida doméstica como elas estão dentro da sua casa então duas pessoas que não têm mais condições de viver juntas às vezes é uma situação que acaba tendo uma violência psicológica acaba sendo uma privação de um direito de de personalidade como a gente gosta de dizer então se não existe mais essa possibilidade ela pode ingressar com ela deve ingressar com a ação de divórcio litigioso caso ele não esteja aceitando e fazer um pedido liminar de separação de corpos e olha não temos mais condições de coabitar então eu gostaria que ele fosse que ele saísse da da minha residência então o juiz vai expedir um mandado para que ele saia da casa então é parece ser medidas extremas mas são as alternativas que o que o nosso sistema oferece para casas como esses né doutor pedro de verde nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um pequeno intervalo mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho é bem rápido é só o tempo de tomar um gole d'água a gente vai e volta o programa que você está assistindo é o consumidor em pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família eu vou contar só uma historinha aqui do doutor pedro verde que é quem está participando do programa conosco eu sou realmente eu sou antigo né eu já completei 80 anos a semana passada então eu quero eu sou do tempo que havia ainda o desquite não era divórcio era desquite e uma mulher desquitada normalmente era mal falada então coisas do tempo do arco né mas era assim antes do divórcio vinha o desquite né o doutor pedro exatamente é era o desquite era os casais que descasavam descasavam é verdade que coisa assim ainda bem que isso tudo mudou que que a que a lei ficou mais atual ficou a lei tomou um jeito na vida né e esse negócio de do divórcio foi sensacional a pergunta agora é do luiz de eldorado do sul ele quer saber se ele tem algum direito meu pai morreu de alzheimer e não deixou nada para mim e meus irmãos por parte de mães só para os filhos da outra mãe quando era menor eu não sabia eu não recebia pensão morava com minha mãe que me sustentou mais dois irmãos hoje não temos nada nem pai nem mãe tem como recorrer doutor pedro e conseguir e conseguir alguma herança de meu pai tem ou não bom estou partindo do pressuposto de que houve uma herança pois ele refere que os outros irmãos do da outra relação do pai receberam bens então se houve herança houve um inventário e se nesse inventário o nosso telespectador foi enfim não foi trazido a participar desse inventário existe uma ação que o nosso sistema de sucessório prevê que uma ação que se chama petição de herança essa ação ela vai ser ingressada contra os herdeiros que fizeram um inventário e não incluíram eles para que eles tragam enfim os bens que foram inventariados e seja refeita a partilha então existe sim esse mecanismo essa possibilidade que é o ingresso dessa petição de herança que é para instar os herdeiros que receberam os bens a trazerem isso para que seja refeita esta partilha aí acontece o seguinte doutor Pedro se por acaso eu sou um dos herdeiros ganhei uma casa estou morando nela com a minha família toda e vem outro lá e diz olha agora essa casa também é minha aí doutor essas coisas complicam muito ou não complicam? sempre complica né sempre que envolve direito patrimonial complica ainda mais quando envolve questões de filhos de um primeiro casamento filhos de um segundo casamento porque sempre tem um núcleo que acha que tem mais direito geralmente o segundo núcleo é o que acha que tem mais direito porque era o que estavam filhos da relação superveniente é que veio né quando o pai depois que o pai faleceu quando estava nessa relação então complica bastante eu sempre digo né que na verdade o que complica o direito patrimonial ele é ele é fácil de compreender o que é difícil é apaziguar as questões emocionais das famílias é isso que isso é o que dificulta às vezes a gente conseguir fazer que um processo não seja litigioso são as questões emocionais que cegam e que às vezes impossibilitam um diálogo uma conversa então é complicado mas é o papel do advogado é isso né a gente a gente tem que tentar tem que tentar tornar o mais leve possível tá certo advogado deve lidar com cada coisa principalmente aqui no direito de família que eu vou contar para vocês é eu adoro direito de família mas acho que nunca poderia ser um advogado de direito de família doutor pedro o senhor hermes aqui de porto alegre diz o seguinte adotamos o menino quando ele nasceu hoje ele está com 11 anos e eu gostaria de saber como dizer como fazer para registrar em nosso nome já que a mãe biológica dele vive nos cobrando tal latitude pode doutor pedro como é que pode fazer o registro dessa criança tá se eles adotaram mas o menino ainda tem o nome da mãe dos pais biológicos então na verdade não não foi encaminhado o processo completo de adoção aquele no qual o filho é registrado com o nome dos pais adotivos então eu imagino o adotamos que ele diz eles criam essa criança mas ela está ainda na certidão com o nome da mãe biológico dos pais ou só da mãe não sei mas então se existe essa essa intenção de fazer essa regularização da paternidade pai e mãe na certidão de de no nome da criança inserir o nome do pai da mãe no nome da criança eles têm que entrar com o processo de adoção tem que ser feito o processo judicial de adoção essa mãe vai participar essa mãe pode participar dizendo eu concordo com a adoção enfim após ser adotada legalmente a criança aí sim é que pode ser feita a retificação do nome porque a retificação do nome ela é uma consequência da adoção então no momento em que o o pátrio poder legalmente for passado para os pais adotivos aí eles vão poder retificar o nome da criança porque pelo relato eles apenas criam são pais mas pais de criação mas não estão no documento então precisa passar pelo processo legal de adoção que é um processo que passa por fiscalização do ministério público então ele tem uma série de trâmites por envolver criança então precisa ser feito processo judicial e coisa não é uma criança com 11 anos é uma criança que tem uma certa uma certa um início de noção então esse menino até hoje não sabe se ele é da Silva ou de Oliveira ou de alguma coisa assim acho que é isso não é doutor Pedro inclusive ele ele com essa idade ele já pode opinar ele pode ser ouvido inclusive então é um processo relativamente havendo a concordância da mãe e eles criam a 11 anos eles são os pais de fato né eles só querem regularizar a questão registral então é um encaminhamento tranquilo ser feito a próxima pergunta do senhor Miguel ele mora na cidade de Guaíba é crio gado leiteiro numa chácara que minha mãe recebeu de herança de meu falecido pai depois de alguns anos ela está com um companheiro que mora na casa da chácara onde crio gado pergunto se caso minha mãe venha falecer o atual marido dela terá direito sobre a chácara e sobre o gado sim esse marido ou companheiro mesmo que não esteja casado não tem um documento se ele está com a mãe do telespectador há alguns anos como ele diz ele é sim herdeiro na falta dela junto com o filho então se ele tem bens bem bens móveis ou no caso semoventes que como a gente chama juridicamente os bois na chácara da mãe tudo que compõe a chácara faz parte do acervo hereditário da mãe do nosso telespectador então ele deve tentar de alguma forma documentar que esses semoventes que esses bois são deles tudo que tem lá que é dele ele tem de alguma forma documentar isso e se a intenção é que o bem fique por ser um bem anterior um bem que era da família dele que não tem relação nenhuma com esse atual companheiro da mãe se a intenção é que ele não receba nada na falta dela ela deve fazer um testamento ou até uma partilha em vida deixando para esse filho essa é uma forma de se preservar que esse patrimônio não acabe indo para o companheiro que não tem participação nenhuma mas sim da forma como está ele vai ter participação na propriedade e no que nela estiver doutor Pedro Verge tive muito prazer em conversar com o senhor aqui nesse dia de hoje tratando de direito de família e sucessões muito obrigado doutor Verge e lembrando a vocês que amanhã sexta-feira eu estarei de volta vou tratar aqui no programa de direito previdenciário a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá a todos vocês a todos vocês a todos vocês E aí